Esse, 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 esse é o dois pés do Dendê Trova dos pretinhos Ai Diego abençoado Nossa zona aqui do Salomão Ai trova da Argentina Rola no Dendê com o negue no vedado Hoje os pretinhos que vão marolar Os criados da ilha sempre andam pesado Portando G3ARUH Sinto pena dos alemão que tentou aqui Tô com o meu mano dança de New Didi Só fuzil novo e muita ba-pa-tro-pa-tro-pa-tro-pa Tô de Mercedes baqueando com o Chacha Tentou subir na igrejinha, bigorna suicida Vieram de moto e o menor pegou Se bruta aqui na Argentina, vai perder a vida E os que tentaram, mano, executou Toda JT do bancário, todas AK Sauda de Bitoca, do Pou, Lili pro Barça Tô de Portugal, já chegou, minha nossa BIA Tô no NPS, que erou, fui lá na rota Do Dendê Guarabu TCP Subzu Antes tu não me queria, agora tu quer caô Só porque eu tô pesadão na tropa do pescador Só porque eu tô pesadão na tropa do pescador Só porque eu tô pesadão na tropa do pescador Tentara-tentara-tentara-tentara-tentara-tentara-tentara-tentara-tentara-tentara-tentara-tentara-tentara-tentara-tentara-tentara-tentara-tentara-tentara-tentara-tentara-tentara-tentara-tentara-tentara-tentara-tentara-tentara-tentara-tentara-tentara-tentara-tentara-tentara-tentara-tentara-tentara-tentara-tentara-tentara-tentara-tentara-tentara-tentara-tentara-tentara-tentara-tentara-tentara-tentara-tentara-tentara-tentara-tentara-tentara-t A tropa do Salomão, tô na pista, pô Piranha gosta de pau, nunca gosta de dinheiro Malvadão come as piranha, tá acabado e com o vermelho 50 come as piranha, tá acabado e com o vermelho É tropa do Salomão, a 30 é teu desespero O viu come as piranha, tá acabado e com o vermelho O beca come as piranha, tá acabado e com o vermelho Nasce aí na fazenda, é putarinho o tempo inteiro O tanque come as piranha, tá acabado e com o vermelho O Beto come as piranha, tá acabado e com o vermelho É só o uísque bom, Red Bull e muito gelo Bigodinho come as piranha, tá acabado, acabado, acabado É hora, meu sapato, é dia Essa é a tropa do Braia que te pega e não tem É a tropa do três campos, mano, aqui tá maluco Fala Jerequinha, embalados com o vermelho E é que eu separei meu meia dois pra ir no barbante hoje Mano, dança, deu uns a cá E a bola falou para o Didi que é bala no pose E se imbica lá no Guara Então vem, então vem Muita bala no trem PQD passa mal Se ele brotar Vai banhar de parafal Então vem Muita bala no trem LDM Passa mal Se ele brotar Vai entrar é no metal E vai, vai Se adianta quero nada contigo Não pode confundir o coração de bandido E vai, vai Se adianta quero nada contigo Não pode confundir o coração de bandido Pra tropa da Disney é o famoso top e sai Pra tropa da VJ é o famoso top e sai Hoje tu fode com o Bill Amanhã não fode mais Hoje tu fode com o Gabigol Amanhã não senta mais Hoje tu fode com o Chocolate Amanhã não fode mais Hoje tu fode com o Cria Amanhã não fode mais Vem pra escolinha do mestre Entra na selva do César Toma picada do tcheco Toma um homem de ferro Avisa pra tua amiga Hoje vai ficar maneiro Tu vai ver o teto solar Na base do maconho Avisa pra tua escola H na VJ é o caô Tem até hidromassagem Na teta do piscador Pode viver xerequinha Que hoje é trabalho lindo Vai sentar por cinquenta Com R&F escolhido Tô de lado a principal Te esperando em picadura Tu vai dar pra do gerente Porra, pois tu é cobertura Vem pra direfé Vem pra direfé Vem pra direfé Fica o dia inteiro roncando Na sintonia Fala que vai vir no barro Vocês não, não tão se ajudando Só se complicar Não vai tomar lixão O Dica Mangueirinha Os comandos é tchau Os melissas é tchau E já foi Já foi Os comandos é tchau Os melissas é tchau E já foi Já foi Os comandos é tchau Os melissas é tchau E já foi Eu tô lançando essa nova, vai pra tropa do Mano Bill Do meu, do meu Mano Bill, do meu, do meu Mano Bill Vai dançar com o Bill, vai, vai dançar com o Bill A novinha vai jogar choque, os amigos vai de fuzil Vai dançar com o Bill, vai, vai dançar com o Bill Vai dançar com o Bill, vai, vai dançar com o Bill Os cria te levar pra treta e vai te dar coça de pau Sou da tropa do Mano Bill, só é nó profissional E se tu tá procurando, vai achar meu Mano Bill E a caiu, chocou, que é o rei da putaria Os cria que lançou essa e o RN de fuzil Escolhido e o pé, e o pescador também surgiu Essa é a tropa do Bill, essa é a tropa do Bill As novinha vai jogar choque, os amigos vai de fuzil Essa é a tropa do Bill, essa é a tropa do Bill As novinha vai jogar choque, os amigos vai de fuzil Vai, eu te boto, boto, boto e tu sarrando no meu pé Eu te boto, eu te boto e tu sarra no meu pé Ela é safada comigo, ela é safada comigo E a amiga dela, com o Dança e o Estilo Ela é safada comigo, ela é safada comigo E a amiga dela, com o Didi, Marreco e o Dino Ela quer o Nevito, Estilo, Nevito, Estilo Ela quer o Nevito, Estilo, Marreco, o Didi Ela quer o Dino, Estilo, Estilo, Dançarino Nequinho, ela quer o Estilo, Quer o Índio, Marreco, o Didi Ela quer o Dino, Estilo, Dançarino Nequinho, ela quer o Estilo, Quer o Índio, Marreco, o Didi Ele é batido, 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 batido Ele é batido, batido, batido